Olá, seja muito bem-vindo a mais um Broto Vida na TV. Hoje vamos ter o prazer de conversar com Pietro Oliveira e a nutricionista Gabriela Zanoni. O assunto Yoga e Nutrição. Será que a Yoga e Nutrição pode nos ajudar a combater a ansiedade e a depressão? Por isso, não sai daí que o Broto Vida na TV só está começando. Começando mais um Broto Vida na TV. Hoje vamos ter o prazer de começar o programa com a nutricionista e já parceira e amiga Gabriela Zanoni. O assunto Ansiedade e Depressão. Será que a nutrição realmente ajuda a prevenir pelo menos um pouco dessa idade? Tudo bom, Gabriela? Tudo ótimo! Feliz de estar aqui? Muito feliz de estar aqui novamente para conversar sobre um assunto que eu gosto bastante de falar, que são os transtornos de humor. É importante a gente perceber que alguma coisa não está, talvez não esteja bem na nossa vida e quem sabe a alimentação pode nos ajudar a corrigir essa falha, de repente, no período da vida. A nutrição pode realmente ajudar a gente? Sim, pode ajudar e muito. E é algo que muitas vezes as pessoas não fazem essa correlação. Não imaginam o quanto a alimentação, o quanto elas ingerem no dia a dia, pode estar influenciando em como elas se sentem, né? Enquanto com relação ao humor, com relação à ansiedade e à depressão. Então, os transtornos de humor, como são classificados essas alterações, estão crescendo cada vez mais. São alterações que, segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão é considerada, estima-se, que seja a principal causa de incapacidade nas pessoas. É cada vez maior as pessoas terem relato e se queixarem dessas alterações. E, além disso, existe uma outra classificação que a gente usa, que é a anedonia. A anedonia é quando a pessoa começa a não ter mais prazer em coisas que, geralmente, ela tinha. Então, é aquela pessoa que antes gostava de ir na praia, gostava de cozinhar, gostava de ouvir música e, em determinado momento da vida, ela passa a não sentir mais prazer por essas coisas. Então, existe, sim, uma correlação com a alimentação e com o estilo de vida. Então, a depressão é uma alteração, é um transtorno de humor. E as causas, segundo as pesquisas, segundo artigos, elas são multifatoriais. Então, não existe uma causa única. Então, desde causas genéticas, fatores genéticos, estão relacionados a essas alterações. Estilo de vida, se fala muito, que é o que a gente vai abordar mais aqui hoje. Também existe correlação com o estresse, é um gatilho para desenvolver esse tipo de alterações. E, além disso, as doenças crônicas, como diabetes, obesidade, hipertensão, são doenças que têm um caráter inflamatório. Elas são doenças mais inflamatórias e já existe hoje muitos estudos correlacionando obesidade com depressão. Então, os estudos mostram que pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, elas têm maiores chances de desenvolver essas alterações de humor. Inclusive, é um dado que é importante a gente citar, que segundo o último levantamento do Vigitel, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso. Então, isso chega a bater de 53% a 54%. Então, ou seja, mais da metade da população, estando com sobrepeso e obesidade, são pessoas que têm o maior risco de desenvolver essas alterações. Então, será que perceber os hábitos que a gente está, conforme a gente está se alimentando ali no dia a dia, será que já é uma maneira de perceber que a depressão, por exemplo, pode estar tomando um espaço maior na vida ou a ansiedade está aí? Os carboidratos têm aí o açúcar, ele realmente é um alarmante aí para a pessoa perceber essa alteração na vida? Sim. Então, assim, do ponto de vista nutricional, né? Quando a gente começa a observar essa população que tem maiores... apresenta esses sintomas de alterações de humor, existem alguns hábitos que a gente vê que é incomum, né? E aí, a gente pode citar o alto consumo de alimentos refinados, de farinhas refinadas, de alimentos processados, industrializados, alimentos muito açucarados, enlatados, engarrafados, empacotados. Então, são alimentos que são ricos em substâncias, em aditivos químicos e que têm pouca vitalidade, né? Não são alimentos naturais. Vivos, né? Alimentos vivos. Então, e geralmente, essa população, essas pessoas que consomem esse tipo de alimento, por outro lado, eles têm um baixo consumo de frutas, de legumes, de vegetais. Por exemplo, optar por uma dieta mais voltada para os vegetais, para as frutas, né? Para o alimento vivo, que carregue mais prana, isso também pode ser feito como uma prevenção? Sim. Então, a alimentação, ela tem um enfoque tanto de tratamento como prevenção. Então, a nossa intenção aqui hoje, né? Na nossa fala do programa, é apontar formas alternativas, além do tratamento convencional, que é o que a maioria das pessoas procuram em situações como essa, que é o medicamentoso, é buscar alternativas que vão tratar a raiz do problema e não só amenizar os sintomas. E os medicamentos que são usados, eles têm função, né? Eles devem ser usados quando realmente tiver a necessidade, por indicação médica, não fazer uma automedicação. E uma classe desses medicamentos, que é os inibidores da recepção de serotonina, da recaptação de serotonina, eles têm essa função de aumentar o efeito da serotonina no indivíduo, né? A serotonina, ela é um neurotransmissor que a gente produz e a principal função da serotonina é aumentar a sensação de bem-estar, de bom humor, de felicidade, tanto é que ela é conhecida como neurotransmissor da alegria. Então, esses medicamentos, eles têm essa função, né? Essa classe de medicamento. Porém, a gente consegue fazer isso por meio da alimentação. E além disso, melhorando essa base, esse estilo de vida, o indivíduo vai ter grandes chances de manter esse tratamento a longo prazo a partir das mudanças de hábito e de estilo de vida, né? Incluindo desde a alimentação, a prática de exercício, cidades que vão estar melhorando essas alterações de humor. Bom a gente perceber isso porque esses medicamentos, eles podem até criar uma certa dependência, né? Sim. E da outra forma também, né? Como os alimentos também. Porque se você se acostuma a se alimentar mais de vegetais, de frutas e verduras, você vai se adaptar àquilo, né? Mas o contrário dos medicamentos também. Isso. E aquilo pode virar uma dependência, né? É, essa questão medicamentosa, os estudos mostram que o consumo de medicamento para tratamento de alterações de humor, como depressão, ansiedade, vem aumentando muito, inclusive em crianças. Que são crianças que são diagnosticadas com ansiedade, com hiperatividade. E acaba que usa o tratamento medicamentoso apenas como um caminho, apenas como uma forma. Então, e o grupo, né? A população que mais, além das crianças que sofrem com essas alterações, são as mulheres. E as mulheres são um grupo de risco para essa depressão e ansiedade, porque ao longo da vida, a mulher, ela sofre grandes mudanças hormonais. Então, desde a adolescência, aí depois o período da gestação e ainda depois tem a menopausa. Então, a mulher é o grupo que mais sofre com essas alterações e que acaba lançando mão do uso de medicamento para melhorar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida. Lá no final do programa, nós vamos conversar com o Pietro, porque acredito que a atividade física pode ajudar bastante nesse caso de depressão e ansiedade. No próximo bloco, a gente conversa sobre isso. Músicas que ultrapassaram gerações. Clássicos e sucessos atuais estão no Clip Show Rock Nacional, diariamente aqui na Pix TV, conectada com você. De volta aqui com o Broto Vida na TV, hoje conversando com a nutricionista Gabriela Zanoni, entendendo um pouquinho mais como a nossa alimentação pode afetar o nosso humor, a nossa vida no dia a dia. E a alimentação, ela pode realmente afetar? Como é que ela afeta aqui no organismo da gente? Então, existem essas alterações, tanto depressão quanto ansiedade, a própria anedonia, esses transtornos de humor, eles têm um ponto em comum. Então, o que os estudos mostram é que essas alterações, elas têm o processo inflamatório como sendo algo incomum em todas essas alterações. Inclusive, outras alterações como a hiperatividade, o próprio autismo em criança, que vem crescendo cada vez mais. Então, a inflamação é algo que é comum nessas alterações. Então, pensando do ponto de vista inflamatório, existem alimentos que geram mais inflamação no corpo e existem alimentos que são mais anti-inflamatórios. O que acontece? Quando a gente ingere alimentos que vão gerar desconforto no nosso intestino, o intestino é considerado hoje o nosso segundo cérebro. Então, o intestino é o canal direto entre o meio ambiente, o meio externo e o nosso meio interno, que é o nosso organismo. Então, quando o indivíduo tem um intestino que é maltratado, por que maltratado? Então, se é um indivíduo que ingere alimentos altamente refinados, altamente processados, enlatados, biscoitinhos, bolachinhas, tudo de pacotinho, que são alimentos que têm pouca vitalidade, pouco nutrientes, esses alimentos a longo prazo, eles vão maltratando a mucosa intestinal. A mucosa intestinal é onde ocorre a absorção de todos os micronutrientes. Então, tudo que a gente ingere por meio da alimentação vai ser absorvida lá no intestino. Porém, o consumo desses alimentos com caráter mais inflamatório, eles vão alterando essa mucosa intestinal, deixando essa mucosa mais permeável. O que é isso? A gente imaginar uma peneira com uma passagem maior. Então, acaba que a gente absorve coisas que não era pra gente estar absorvendo. Então, às vezes, proteínas mal digeridas, como o próprio glúten ou uma proteína do leite. Então, são proteínas que têm uma digestão um pouco mais difícil. Então, esses indivíduos que têm uma rotina alimentar baseada nesses alimentos, que vão aumentando essa permeabilidade intestinal, acabam absorvendo essas substâncias ou aditivos químicos, agrotóxicos, que estão naturalmente presentes. Os conservantes também? Os próprios conservantes, que estão presentes no nosso ambiente, por mais que a gente evite. E isso vai gerando um processo inflamatório. E essa inflamação, tanto intestinal, ela vai gerar uma inflamação periférica, que pode atingir alguns órgãos do corpo. Então, aquela pessoa que tem inflamação na região das vias aéreas, como rinite, sinusite, ou inflamação de garganta. Ela pode ter inflamação na parte do trato gastrointestinal, gastrite, esofagite, inflamação nas articulações, que é muito comum as pessoas sentirem, relatar esse tipo de dor. E, além disso, além dessa inflamação periférica, isso cronicamente vai gerando a neuroinflamação, que é uma inflamação do sistema nervoso central. Então, essa inflamação de longo prazo, ela vai diminuindo essa produção, essa ação desses neurotransmissores. Isso vai aumentando a ansiedade, vai fazendo com que a pessoa sinta mais fome, porque altera a sinalização de fome e saciedade. O próprio organismo. O próprio organismo. Aí, consequentemente, ela acaba que come mais, né? Então, a pessoa que está mais ansiosa, ela altera a fome e saciedade. E isso vai acarretando um aumento de consumo de alimentos mais açucarados, mais doces, e, consequentemente, aumento de peso. Então, acaba que ela entra num ciclo vicioso. E nem percebe, né? E nem percebe. Aí, acaba não percebendo, deixando a ansiedade tomar conta e nem percebe daquilo que está se alimentando. Agora, num dia a dia, na praticidade, ali na correria do dia a dia, o que você indicaria para que as pessoas começassem a prevenir a questão de não cair na ansiedade ou não cair na própria depressão? Ótimo, boa pergunta. Com alimentação, né? Sim. O primeiro passo é a gente cuidar da base, da base da nossa alimentação. É a gente identificar o que eu como com mais frequência, né? Que aqueles alimentos é o que está influenciando no meu humor. Então, se eu estou ansiosa ou se eu estou com sintomas de depressão, aquilo que eu como na maior parte do tempo, não aquilo que eu como de vez em quando, mas aquilo que eu como com maior frequência ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo do ano. Então, quando eu começo a identificar esses alimentos, eu estou descobrindo aquilo que diretamente está causando essas alterações. Então, eu começo a limpar. Então, se é um indivíduo que toma muito refrigerante, que consome muitos alimentos refinados, empacotados, enlatados, começa a tirar esses alimentos. E, concomitantemente, vai incluindo comida de verdade, que é o que a gente gosta sempre de destacar no programa. Alimentos que estão naturalmente presentes na natureza, que passaram, são minimamente processados. Alimentos que são ricos em micronutrientes, né? Então, todo o grupo do reino vegetal que é imenso, né? Todos os legumes, as hortaliças, os folhosos, as frutas, as leguminosas. Se o indivíduo consome produtos de origem animal, vai consumir as proteínas, os peixes. As gorduras boas, né? É importante não ter medo de gordura, que é naturalmente presente na natureza. E essas gorduras boas aí estariam incluídas as amêndoas, o abacate? Amêndoas, o abacate, o próprio azeite de oliva, o coco, né? De forma integral, tanto a polpa quanto o óleo. Então, todos são alimentos que eles vão estar contribuindo para a melhora desses sintomas. Por quê? Além de eu estar fornecendo ao meu corpo a matéria-prima para a produção desses neurotransmissores, né? Porque a serotonina, a dopamina, esses neurotransmissores que estão relacionados com a melhora desses transtornos de humor, para que o corpo consiga produzir, a gente tem que pensar assim, é como se a gente fosse fazer uma receita de bolo em casa. Para eu fazer um bolo, eu tenho que ter todos os ingredientes. O nosso corpo é a mesma coisa. Se tiver faltando algum ingrediente, o organismo não vai conseguir produzir a serotonina. Então, hoje já se sabe que de 80% a 90% da serotonina que a gente produz é produzida lá no intestino. Então, a gente aumentando o consumo desses alimentos naturais, alimentos de verdade, a gente vai estar melhorando a microbiota intestinal, porque a gente vai estar melhorando essa disbiose, né? Que a disbiose é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, que também vão estar influenciando no aumento dessa serotonina. A gente vai melhorar essa mucosa intestinal e vai estar melhorando a absorção. Porque uma coisa que é importante a gente deixar claro, que nem tudo que a gente come, a gente absorve. Então, às vezes a pessoa está com sintomas, ela não se alimenta bem e aí ela começa a usar uma suplementação de vitaminas, por exemplo. Mas não quer dizer que ela vai estar absorvendo esses micronutrientes, porque se ela está com uma inflamação intestinal, ela vai ter maior dificuldade em absorver. Em absorver isso. Então, é muito comum, às vezes, o indivíduo suplementar micronutrientes, vitaminas e estar sempre com aquele nutriente baixo no corpo mesmo, suplementando. É porque a absorção está inadequada. Então, melhorando a qualidade da alimentação, que é a base, que é o que o indivíduo faz todos os dias, ele vai estar reduzindo a inflamação e, consequentemente, melhorando a absorção. E a longo prazo, ele começa a observar os sintomas. Mas é interessante a gente pensar que apenas em quatro semanas, fazendo uma alimentação mais limpa possível, o indivíduo já começa a observar a melhora de sintomas. É impressionante os relatos. Quando a gente atende no dia a dia, as pessoas relatando... A mudança que foi... É incrível. Não, é, realmente. Fica aí a dica da semana aí com a nutricionista Gabriela Zanoni, sobre como a gente precisa se observar para aí controlar um pouquinho a ansiedade e a depressão. E, realmente, a alimentação, ela faz a diferença. No próximo bloco, vamos conversar com o Pietro Oliveira e conversar um pouquinho sobre a yoga e os benefícios que ela pode causar aí na nossa vida. Diariamente, a PixTV apresenta a playlist com os hits mais tocados do momento. As mais ouvidas nas rádios e mais baixadas nos aplicativos, você ouve e assiste aqui, na PixTV, conectada com você. De volta com o Broto Vida na TV pela PixTV. E, agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre yoga com o meu amigo e parceiro, Pietro Oliveira. Pietro, tudo bom? Tô ótimo. Tudo tranquilo? Tudo legal. Obrigado por terem vindo. Bom te receber aqui no Broto Vida na TV. Esse aí que tá sendo mais uma estreia, mais uma oportunidade aqui pra gente, pra falar o que a vida tem de melhor. E, quando eu pensei no assunto yoga, logo me veio a questão, lógico, da qualidade de vida, dos benefícios que a yoga pode trazer. E eu acredito também que a yoga pode nos ajudar, quem sabe, a sair de uma fase de depressão, de cuidar um pouquinho da ansiedade. A yoga pode fazer esse trabalho também? Você tá certo, Alex. Yoga, em sua raiz, significa união. E esse é um conceito muito abrangente, mas, pra simplificar, aqui a gente pode dizer que a gente tá fazendo uma união entre corpo e mente, ou então a união do ser, do eu, com o todo que o circunda, né? E, uma vez que a gente se conecta, primeiramente, corpo e mente, a gente acaba entrando numa harmonia como indivíduo. E, no segundo passo, quando a gente consegue se conectar com algo maior, que seria o nosso ambiente, né? O meu ser, com todos os seres e o ambiente que me circunda, eu consigo superar vários problemas que, no caso, o isolamento do indivíduo acaba causando, né? Problemas como ansiedade, depressão, problemas que geralmente são agravados, principalmente por um agravamento do ego das pessoas, né? O que é totalmente comum, principalmente nos tempos que a gente vive. Mas o que o yoga vai estar buscando, através dessa união, é, justamente, reduzir esse ego pra aumentar a harmonia, né? Se vivemos todos focados no eu, fica difícil manter uma harmonia com o todo. E, por isso, claro, eu tô falando aqui da questão mais sutil do que o yoga pode beneficiar. A gente tem toda a parte física, né? De postura, de uma prática regular, de respiração, que, com certeza, vai trazer grandes benefícios pra questão mental também, de novo, depressão, ansiedade, né? Doenças psicológicas e psicossomáticas, né? Doenças que possam surgir derivadas ou por causa de questões psicológicas. Agora, é bom a gente perceber, né? Que o yoga vai trabalhar, realmente, o indivíduo como um todo, não só da parte estética, mas também até de uma parte espiritual, e que esse hábito vai, realmente, eliminando aí coisas e percepções, assim, ruins da nossa vida, como ansiedade e como a depressão. Agora, a prática, ela é algo fácil de se iniciar? Ou existe também um processo que a pessoa vai passar para poder, por exemplo, sentar nessa posição, nessa postura, que pode aí fazer com que a pessoa desista do meio do caminho? Alex, você é cozinheiro de alma e de coração. Primeira vez você pegou uma faca na mão e uma panela, provavelmente, não foi muito fácil. Não foi uma das coisas mais fáceis, é. Pessoas que tocam instrumentos, que praticam um esporte, nada é fácil de se começar, né? Principalmente o yoga, que é uma atividade em que você tem que, realmente, parar e, digamos, fazer nada. Você tem que abstrair o ambiente ao seu redor e se voltar para dentro, né? Se voltar para o seu corpo. Então, é algo que, no início, como todas as coisas que a gente aprende, acaba gerando um certo desconforto. Certo dificuldade. É. E é justamente aí que inicia a quebra do ego que eu comentei anteriormente. Então, a partir do momento que você para, faz uma postura e fica simplesmente respirando, prestando atenção em todos os pontos do seu corpo, você já está, né, olhando para si. Esse é o início do exercício. Primeiramente físico, porque você vai sentir inicialmente no seu corpo. E, no próximo passo, uma questão mental, né? O silêncio de uma postura, o silêncio de uma meditação, são coisas que custam as pessoas no início, né? Mas, assim como cozinhar ou praticar um esporte, tende a fluir super naturalmente e é algo super agradável e que traz benefícios, inclusive, rápidos, assim, né? Às vezes, alguém que nunca teve a oportunidade de meditar, né? Que está tendo uma regularidade, praticando yoga e inicia uma meditação, ela já consegue... Perceber os benefícios. Você faz a meditação de manhã e você muda, transforma o seu dia completamente, né? Então, são práticas que trazem um grande benefício já... Agora, outros pontos aí que a gente até já conversou outras vezes é a questão dos valores que a yoga traz para a vida da pessoa, né? Que isso vai também se desenvolver durante a prática, né? No dia a dia. Isso que é interessante a gente também frisar um pouquinho, porque sai um pouco da questão só da estética e também vai realmente atribuindo a vida da pessoa, os valores que já, né? Essa prática antiga também vai trazer de volta para a vida da pessoa. Sim. Eu agradeço a pergunta porque é algo fundamental no yoga que a gente no ocidente costuma confundir um pouco. Porque o yoga vai muito além do físico, né? É uma filosofia de vida. Uma filosofia milenar surgida lá no Vale do Indo, na Índia, há dezenas de milhares de anos. Então, existe toda uma filosofia por trás do yoga que prega coisas como não violência, verdade, honestidade, né? E quando a gente traz as pessoas para o nosso espaço, ou onde quer que seja, numa prática, o que se espera, né? É que haja também um trabalho nesse sentido. para realmente a gente evoluir como ser humano. É uma jornada de autoconhecimento o yoga, no final das contas, né? É muito comum hoje em dia as pessoas buscarem por uma questão estética, né? Algo que está em alta, que tem uma grande... Que pode também ter seu benefício, né? Com certeza. Tem um benefício. Se a gente pensar na parte física do yoga, todas as posturas e movimentos são pensados e têm benefícios físicos, né? Seja para tratamento de doenças, existe linhas de yoga. Por exemplo, yoga-terapia só trata de tratamento de doenças específicas, né? Diabetes, hipertensão, artrose, entre outros. Então, essa é uma questão da filosofia que é lindo. É uma coisa que a gente carece um pouco aqui no ocidente e que é muito bonito de poder trazer para as pessoas e ver, às vezes, as pessoas mais conscientes dos seus atos e de uma certa ética de como conviver em sociedade e como se desenvolver enquanto ser humano. Como ser humano. Muito bom isso. Vamos continuar essa conversa no próximo bloco e conversar um pouquinho mais e aprender um pouco mais sobre essa consciência que o yoga também pode trazer na sua vida. Gastronomia, alimentação saudável e bem-estar são alguns dos assuntos abordados no Broto Vida na TV. Todas as quartas-feiras, Alex Alcântara e convidados levam informação de forma simples, direta e acessível para todos que desejam ter mais qualidade e foco nos objetivos da vida. Broto Vida na TV é só aqui, na Pix TV, conectada com você. De volta aqui com o Broto Vida na TV, hoje conversando com o professor de yoga Pietro Oliveira e continuando essa conversa sobre desenvolvimento da consciência, o que o yoga pode trazer para a nossa vida. Quando o aluno começa a prática de yoga no começo dessa prática, ele já tem esse alerta de que a consciência pode realmente fluir para um lado melhor? O yoga é uma prática que leva um certo tempo para acontecer, apesar de a gente colher os frutos de início. Esse desenvolvimento da consciência é algo que leva um certo tempo. Então, um aluno é até bom que se pergunte isso, para as pessoas entenderem, às vezes, o que é estar numa aula de yoga. Muitas pessoas nunca tiveram essa oportunidade e não sabem o que acontece lá, acham que é alongamento, um exercício físico. Então, o processo de desenvolvimento da consciência é algo que vem com o tempo, conforme a gente vai desenvolvendo a própria capacidade de atenção, de poder prestar atenção no corpo, de poder realmente atingir além do nosso corpo, no próprio alongamento, porque se eu pedir para você fazer uma postura, fazer um movimento, e você não levar a sua mente lá, você acaba comprometendo o movimento. Então, a partir do momento que você consegue desenvolver a sua atenção e chegar lá naquele pé onde antes você não conseguia, é porque aí sim houve um processo de autoconhecimento, que está muito relacionado com a própria consciência. E o desenvolvimento dessa consciência, que também depois vai ser muito abordado na meditação, faz com que a gente acabe, de novo, nos conhecendo, mas podemos chegar a pontos da mente onde, às vezes, estão localizados traumas, ou a própria depressão, ansiedade. Então, é muito importante que haja esse momento de pausa, de respiração e de um olhar interno. E isso acaba nos treinando. A partir do momento que você desenvolve essa capacidade de meditação de olhos fechados, a gente costuma dizer que você está apto para meditar de olhos abertos, depois em convívio com os seus semelhantes na sociedade. Então, com certeza, o desenvolvimento da consciência é algo fundamental, principalmente nos dias de hoje, onde o celular está sempre na nossa mão, onde tudo nos seduz ao nosso redor, falando de propaganda ou de consumo mesmo. Então, essa parada para olhar para si, para desenvolver o próprio ser, é fundamental dentro do yoga e é uma das chaves. E essa consciência que você aprende dentro da sala de aula, você acaba aplicando no seu dia a dia. Enfim, no dia... Muito se fala de que a prática de yoga é o próprio dia a dia, que você leva para o seu dia durante o dia todo. Isso acontece desde a aula, aí você sai da aula e continua praticando o yoga? Sim. É o que a gente busca, né? A gente sabe que não é fácil, mesmo para nós que dedicamos bom tempo do nosso dia investindo no estudo e na prática do yoga, o mundo surpreende você às vezes, você se depara com situações em que você não sabe exatamente como lidar, então, tudo é um treinamento. A partir do momento que você busca se lapidar, enquanto ser, você vai trazendo essa informação de como agir em certas situações, o que seria o certo a fazer, e isso vai ficando na sua mente, vai gerando o que se chama no yoga de samus karas, que são impressões do passado. Nesse caso, boas samus karas. São boas impressões de como agir em situações do dia a dia mesmo, que nem você falou, desde situações de risco, situações de conflito, até situações de alegria, né? E o que a gente vai estar buscando, de linhas gerais, é não se deixar levar pelas emoções tão facilmente, nem as boas, nem as ruins, de manter uma estabilidade da mente. Uma das definições do yoga, se me permitir, em santo, é yoga chitta vritti niroda, significa yoga é a sensação das situações da mente. Então, a partir do momento que você consegue cessar esses distúrbios mentais, que nos agridem o tempo inteiro, né? Seja a fome, seja o celular, seja a preocupação com o futuro, aí existe yoga, quando a mente está estável, né? Então, é isso que a gente vai estar buscando, exercitar na prática física, né? Aqui, ou menos que seja numa aula teórica, numa aula de filosofia, para depois poder utilizar no mundo lá fora. Agora, você esteve na Índia, né? Sim. Você aprendeu a prática lá? É, praticava antes, mas nada que pudesse comparar com a experiência vivida lá, né? Me qualifiquei lá como instrutor, eu e a Marina, que é a nossa outra professora. E essa prática deles, que é da cultura deles, né? Ali fica muito mais fácil de absorver, né? Com certeza. Eles vivem numa sociedade, primeiramente, oriental, né? Onde os princípios de viver em sociedade são outros. Então, já torna muito mais fácil, existe uma espiritualidade no ar, as pessoas falam sobre isso. E, por mais que não sejam todos que praticam yoga, assim como no Brasil não são todos que jogam futebol, né? Ou que praticam surf, existe uma consciência da espiritualidade e do coletivo bem maior. Então, aqui a gente, no ocidente, a gente tende a viver como indivíduos, lá eles tendem a viver como coletivo. E, com certeza, o ambiente é muito mais propício, né? Ao desenvolvimento da prática do yoga. Menos distrações, eu queria, assim, né? Você tem mais oportunidade de estar focado no seu desenvolvimento. E essa prática, hoje em dia, te deixa menos ansioso? Muito menos. Eu sou muito grato ao yoga e questão de disciplina também, eu gosto de ressaltar, porque a gente acaba desenvolvendo uma disciplina de prática diária, mesmo no momento de problema, de olhar para dentro de si, de pensar, de respirar. E isso é fundamental, nos dá uma clareza mental, né? De não deixar de novo as emoções acabar distorcendo o que a gente está vendo e o que a gente precisa fazer, né? Muito bom. Você está aqui, as aulas funcionam como? Esse aqui é um espaço que eu gostaria de ressaltar e agradecer ao Marcinho e à Kemi, que são o pessoal do City Y, que eles nos concedem esse espaço. É um espaço, como vocês podem ver, aqui no entorno lindo, aqui na Praia do Silveira. E é um espaço dojo, um espaço de Aikido, que é uma prática, uma arte marcial japonesa, que prega a harmonia entre as pessoas e a paz. É uma prática de autodefesa. e eles, muito gentilmente, amorosamente, nos concedem esse espaço. Então, a gente ministra aulas aqui de yoga. Estão todos convidados a vir visitar e buscar, de repente, no Instagram o Presente Yoga, que é a nossa página. E ali tem todas as informações, podem vir até aqui, tem práticas semanais, práticas abertas também. A gente está introduzindo agora para quem não quer se comprometer mensalmente, ah, vou pagar tanto para ter que vir todo mês. você pode vir numa aula, noutra aula, ver se gosta. Ou, aí, a partir da primeira, já quer aderir, né? Sim. Super à vontade para conhecer o yoga mesmo e conhecer algo novo, né? Algo que venha de um povo milenar que é muito interessante. Que venha acrescentar aí a nossa vida. Vamos iniciar uma prática de meditação, então. Podem sentar com a coluna ereta, abrir levemente os ombros, cabeça ou queixo paralelo ao solo, vamos fechando os olhos tranquilamente, respiração, ela é natural, sem forçar, e a tensão e foco total no movimento da respiração. Observando a temperatura e o movimento do ar que entra e sai pelas narinas. aum 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 Devagar, abrimos os olhos e volta a essa sala, a esse ambiente, a esse corpo. E esse foi mais um Broto Vida na TV pela PixTV com a nossa amiga e parceira, nutricionista Gabriela Zanoni, obrigado por essa parceria e também com o nosso amigo Pietro Oliveira falando um pouquinho sobre yoga e eu te encontro no próximo Broto Vida na TV. Legenda Adriana Zanotto